Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de artesanato, nós vamos fazer umas floreiras, aquelas que põe na parede para colocar florzinha, usando caixinha de leite e massa corrida. Eu vi essa dica no canal da Lourdes Artes, eu achei muito legal a dica e resolvi fazer também, testar e deu super certo. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada, tá? Nós vamos precisar da massa corrida, né? Eu já tinha aqui em casa, mas se a casa você não tiver aí, compensa comprar porque é bem baratinho, porque o resultado fica muito bonito, gente. Eu usei caixinha de leite, mas você pode usar de suco, os dois tipos de caixinha de leite dá para fazer, tá? Então para quem quer aprender, vamos lá ver o passo a passo. Então, eu já estou aqui com as duas caixinhas limpas, ó. Aquela parte da emenda da caixa você deixa para o lado de trás. Peguei a régua e vou medir 9 centímetros, porque a gente vai cortar até onde a gente fez a risca. Aí é só dobrar para ficar bem certinho e vou passar cola quente aqui e colar para o lado de dentro, porque aí a caixinha vai ficar mais reforçada. Aí aperta ali e já cola na hora. Agora, gente, aqui na parte da lateral, é só você cortar até naquele ponto onde a gente dobrou ali. Se você achar mais fácil, pode passar uma risca com a caneta para cortar mais certinho. Eu já cortei direto. Aqui na parte de cima também eu cortei um pouco, porque estava muito grande. E aí depois é só acertar o que sobrou. Aí já vou fazer o furinho aqui, que vai pôr no preguinho, né? E a minha massa corrida está assim, ó. Vou colocar uma colher de sopa de cola branca. Pode ser cola escolar. E vamos mexer. Se a sua massa corrida estiver muito dura, você coloca um pouquinho de água. Bem pouquinho. Tá? Porque ela não pode ficar muito mole, ó. Ela vai ficar nesse ponto. Aí a gente passa na caixinha inteira. Pode passar aí uma camada bem grossa para tampar. Aí depois que passou na caixinha inteira, a gente vai dar umas leves batidinhas, assim, com a colher. Para ir formando aquele efeito que fica com aqueles pontinhos. Ó, pode fazer isso na caixinha inteira. Eu só não fiz na parte de trás, porque a parte de trás vai ficar para a parede, né? Mas na parte de baixo... É só você ir batendo com a colher. Aí fica assim. Agora é só deixar secar. Se tiver sol aí, deixa secar no sol, que aí seca bem mais rápido. A minha eu deixei um dia inteiro secando. Para ficar bem durinho. Aqui, ó. Vou colocar essas florzinhas. Eu paguei um real só em cada uma. Nessas lojinhas de R$1,99. Aí é só você colocar. E depois pendurar na parede. Essa outra aqui, ó. Vou colocar essas florzinhas de violeta que eu já tinha aqui. Olha só como fica bonitinho. Você pode também fazer em forma de vaso. Se não quiser colocar na parede, pode deixar ela toda quadradinha para colocar em cima da mesa. Aí ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou, deixa um joinha aqui embaixo. Quem não é inscrito, se inscreve aqui para acompanhar todos os outros vídeos. E não esquece de ativar o sininho que tem do lado do inscreva-se para você receber a notificação de toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ser avisado. Tá bom? Gente, um beijo e até o próximo vídeo.